Fala aí rapaziada, beleza? AMK na área e vamos começar aqui uma série de viagens top que eu já vou explicar pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar aqui o caminhão que a gente vai fazer esse tanto de viagem aí, mano. Vocês conhecem essa máquina aqui, véi? Scania LK 141 V8. Mano, caminhãozinho top demais, mano. Se liga só. É uma das relíquias aí que podia vir nesse jogo, hein? Mas se ela não vem, a gente dá um jeito e faz. Então rapaziada, vai ser top demais. Já vai deixando aquele likezinho aí no comecinho do vídeo pra dar aquela fortalecida. Então já vamos abastecer o bruto aqui e eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, mano. Estacionando aí, abastecido. Agora eu vou ali consertar ele, né? Deixar ele aí em perfeito estado pra gente poder começar a viagem. Ah lá. Tem o adesivo do charada ali, vai brincando. Topzera, mano. Então rapaziada, é o seguinte, cara. Eu tô aqui em Santa Maria. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser o esquema das viagens. Vamos pro mapa aqui rapidão, ó. Se liga só. A gente tá aqui embaixo, certo? Como a gente tá em Santa Maria, que é o lugar mais longe pra quem vem lá de cima, não é Pelotas, né? Porque Pelotas tá ali que ele é mais longe não, mano. Você pode ver que o caminho pra Santa Maria é maior. A gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai de Santa Maria pra Pelotas. A viagem vai ser assim, a gente vai passar por todos os lugares do mapa com esse caminhão, mano. Então vai ter muito vídeo aí da Scania LK com diversas cargas de uma cidade aí pra outra mais próxima. Mas a gente vai explorar todo esse mapa do World Truck. Então rapaziada, se liga só. Vamos sair aqui de Santa Maria, passar pra Pelotas. Se não tiver carga de Pelotas pra CVB, que é essa estradinha ali, a gente vai buscar carga na CVB e vai pra Porto Alegre. E assim a gente vai indo, mano. Vamos subindo. A gente vai pegar aqui pra Lages, Porto Alegre pra Lages. De Lages dá pra fazer pra Lauro Miller direto. E de Lauro Miller vai fazer pra Bom Jardim. Daqui de Bom Jardim, mano... Tipo assim, por que eu não vou fazer de Lages pra Bom Jardim e depois Lauro Miller? Porque Lauro Miller estão ligados naquela Serra Braba lá, mano. Então é mais fácil eu fazer de Lages pra Lauro Miller, que vai dar um tempo melhor do que eu fazer... Às vezes aí, vídeos a mais aí e depois ter que sair de Lauro Miller e voltar direto pra Canoinhas. Entendeu o que eu tô falando, mano? Então a gente vai pegar aqui Lages, Lauro Miller. Vamos subir. Fechou em Bom Jardim. Bom Jardim, a gente pega outra carga e vem pra Canoinhas. E assim vai, rapaziada. Vamos passar aqui por todos os lugares que tem no mapa com a Cana LK, mano. Então espero que vocês curtam aí esse rolê que vai ser top. Vai ter bastante vídeo aí pra gente curtir. Beleza, mano? Então vamos começar aqui já. Sem perder tempo. Já vamos escolher uma carga ali. Eita, maluco. Quase que não liga, hein? Vamos escolher uma carga ali já, né? Deveria ter dormido também, mas depois eu faço isso aí. Deixa eu ver onde fica a carga desse bagulho aqui, né? Fica pra lá, mano. Então, rapaziada, lembrando outra coisa também. Vai ser simulado, mano. O melhor possível aí. É o que eu vou tentar fazer aqui no jogo. Vamos passar por dentro da empresa aqui, ó. Passar por dentro da rodoviária aqui. E vamos lá buscar carga, mano. Primeira carga, claro, vai ser pelotas. Se vocês quiserem ir com mais trânsito, mano, Deixa nos comentários aí. Eu deixei no trânsito médio, né? Pra não ficar também segurando tanto assim a nossa viagem. E eu vou procurar aqui, rapaziada. Uma carga pra pelotas. Vamos ver se tem. Pode ser qualquer uma, mano. Pode ser qualquer carga. Espero que ela venha rápido, assim. Não fica muito tempo aqui escolhendo esse troço, mano. Aqui, ó. Carga de gasolina. Então, essa aqui mesmo, cara. Vai ser sempre assim, mano. Sempre as primeiras cargas que eu achar, eu vou pegar. Pra não ficar muito tempo aí escolhendo, porque é complicado. Estão ligado que demora, mano. Então, ó. Já tem aqui um... Um tanque de combustível ali da Shell. Eita, câmera bugada. Meu Deus do céu. Aí, garotinho. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Espero que vocês curtam as viagens aí, mano. Vai ser da hora. Vou mostrar o conjunto pra vocês agora. Se liga só. Conjunteira top aí, ó. A buzininha tá como? Ó o premotor. Se tá doido, hein. V8 tão brabo aí, ó. Xauve Power. E vamos que vamos começar a nossa... Série de viagens aí. Que vai ser muito louco esse negócio, hein, mano. Dificilmente alguém faz isso no YouTube, cara. Pegar aí pra viajar todos os lugares do mapa. Na verdade, eu nem sei se alguém já fez isso, cara. Subir o mapa lugar pro lugar até chegar lá em Manaus. Tá caceta, dá aquela olhada, joga. Dá aquela conferida aqui rapidão no tráfego, né. Vê se tá no médio mesmo. O médio eu acho que tá de bom tamanho, cara. Ou tá muito tráfego também, a gente não consegue sair do lugar. Claro que o interior aqui do caminhão é da 113, né. Porque o caminhão é um 113. Mas eu fiz um... Dei um jeitinho aí de ele parecer bastante com uma LK. Mas também não dá pra fazer muita coisa, né, rapaziada. É só uma skin. O jogo não tem mod. O Ronco também eu coloquei um teczinho da hora, né. Um Ronco V8. E é isso aí. Ó o primeiro motor. Fechão BR. Se pra não acelerar, eu vou dar prazer a dele. Olha o guerreiro. Carrão desse. Tá vendo? Imagina se o tráfego tivesse no alto. Ele tá freando ali, ó. O que for dar ele? Não tem jeito não, cara. Vê se não dá. Se não der, vai ter que dar do mesmo jeito. Já era, chefe. Já foi. Vou jogar logo o outro pra escanteio aqui logo. É porque a gente tá simulando que vamos andar tarde de pé de breque, né, mano. O caminhão pode ultrapassar ele também. Isso tá doido. O que vamos? Agora vamos atrás do guincho. Aqui é a faixa contínua. Ah, que beleza. Faixa atrasseviada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Mas estão ligado que aqui é a zoeira, mano. É só a simulação de uma viagem que normalmente aí seria feita. Não é nada de vida real, não, mano. O caminhão quebrar pra parar, pra consertar e tudo mais. Mas é tudo simulando viagem. Não é nada de vida real, não, mano. Precisando dormir também, já, ó. Daqui a pouco a gente começa a abrir o bocão aí. As viagens assim, mano, vão ser completas, tá, rapazé? Se tiver de uma cidade pra outra, vai ser um vídeo só até chegar na outra cidade. Aí, pra quem curte um vídeo um pouco maior aí vai ter. Quem curte um vídeo curto também vai ter. Vai ser desse night aí, mano. Pra não ficar também picotando muitas viagens aí, senão dá ruim, mano. Então, sem frescura, é uma viagem até... De um lugar até o outro, até finalizar, mano. Fora o circo, acelera isso aí. Plaquinha aqui pra dar preferência. Vai desse jeito, rapaziada. Aqui vamos. Só pra quem chega lá em Pelotas, hein. Aí tem chão pela frente, mano. Agora vai ter uma descida da hora aqui, ó. O outro já foi ali, já pegou. Já tá acelerando com os dois pés ali, agora eu vou também. Vou botar esse aqui na subida mesmo. Na sorte, aí não veio ninguém. Eu deixei a frente muito rebaixada, ele tá saindo do frente, cara. Diga só. O caminhão tá retinho, ó. Aí ele vai saindo, ó. Meu Deus do céu, olha essa curva. Tá bem que eu consegui ver ali antes, hein. E aí E aí E aí Amém. Olha o estado da morte aí. CVB para aquele lado ali. Ali é sinistro, meu parceiro. Novelmente vamos pegar ali uma carga florestal. Quanto mais tem, né? Vamos lá. 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 Eita maluco. Tá tremendo tudo ali a carga. Escurou algum pneu. O que aconteceu ali, mano? Tremedeira que deu agora, viu? Vamos lá. Acho que a NLK representa. A NLK tem força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um lugarzinho, tá subindo a velocidade. Tem que ter lidado. Mais uma descida aqui. Tem que ter lidado com essas descidas aqui. Como é que pega a velocidade rápida? Vamos chegar, hein, galera? Vamos finalizar a primeira viagem aqui da nossa série. Se eu não tenho nenhum nome, deixe nos comentários aí também, se você tiver alguma sugestão de nome. E aí eu vou colocando nos próximos vídeos. Vamos ver como eu estou levando aqui combustível. Para no posto, né? Que grande é? Por aqui, que lado, lá no estrito. Vamos manobrar, né? Daquele jeitinho. Vamos dar uma volta ali, ó. Vai ficar mais fácil. Não que seja difícil manobrar essa carga aí, né? Mas, se der para adiantar, a gente adianta. Aí, ficou quase bom. Bom dia. Vamos lá. Tá filé, hein? Acho que é um pouquinho mais pra trás, só Aí, show de bola Tá isso aí, rapaziada Finalizado aqui a primeira viagem da nossa série, mano Espero que vocês tenham curtido aí o rolê Foi bem da hora Lembrando aí que Vamos sempre jogando simulando Vamos fazendo sempre aquele esquema também Que eu vou mostrar pra vocês aqui No início dos vídeos Sobre o mapa lá Beleza, rapaz? Então é nóis Até o próximo vídeo Não esquece do like, hein, mano Tamo junto É nóis, valeu E fui!